Tcha, tcha, tcha Tcha, tcha Tcha, tcha Tcha, tcha 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 Ai... Tudo bem, tudo bem Pode ser um samba? Que aí eu toque aqui Samba pode Samba não Muito chato samba Samba não Samba é legal Então É um tango Que tango? Que coisa mais velha? Tango Tango rico de nenhuma Então não A gente pode tocar uma polca Uma polca? Eu gostei Que porco, que porco, que nada de porco, que nada de porco. Então, um forró, um forró pode ser um forró. Forró é bom. Não, não tô a fim de ouvir forró hoje. Pode ser um rock'n'roll então? Não, não tem barulho, não tem barulho. Não tem opção, não tem opção. Ela reclama demais, minha gente tá reclamando demais. Você tá aí, parecendo uma reclamona, uma velhinha muito chatinha e reclamona. É isso que você tá parecendo. Quer saber? Quer saber? Não tem graça, Droteia. Eu não tô gostando, não. Espera aí, espera aí. Está parecendo sabe o quê? Aquele poema da Cecília Meireles. A língua de nhen. É, parece uma pessoa igual a você, viu, minha querida? A gente podia cantar esse poema. Ah, esse vai cair como uma luva pra você. Uma luva de um dedo só. É, eu gosto, eu gosto. Havia uma velhinha Que andava aborrecida Pois dava a sua vida Para falar com alguém Estava sempre em casa A boa velhinha Resmungando sozinha O gato que dormia no canto da cozinha Escutando a velhinha Principiou também a miar nessa língua E se ela resmungava, o gatinho acompanhava Nen-yen-yen-yen-yen-yen Depois veio o cachorro da casa da vizinha Pato, cabra e galinha, de cá, de lá, de além E todos aprenderam a falar noite e dia Naquela melodia De modo que a velhinha Que muito padecia Por não ter companhia Nem falar com ninguém Ficou toda contente Pois mal a boca abria Tudo lhe respondia Veuse ela Veuse ela Veuse ela Viva ela Ninh, 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 ninh.